bom então gente voltamos com limbo esse jogo tá ficando muito bom tá ficando difícil aquele difícil que a gente tem que ficar pensando com cuidado refletindo até a gente conseguir acertar vamos aqui continuando descendo o hotel bora lá pula aperta o botão vai ali dessa vez tem um tempo dessa vez tem um tempo morri dessa vez tem um tempo bora bora lá vai descer aqui ótimo vem vem pra cá empurra a caixa um pouquinho espera um pouco desce aperta de novo vamos empurra a caixa até lá e isso agora a gente volta 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 vai aperta de novo bora agora dá pra ir bora lá bora sobe sobe vamos 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 isso garoto pula aperta vai corre 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 não calma calma já sei que calma aí o tempo vai ficar isso Vai, 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 aperta! Não! Isso! O que foi? Calma. Eu levei um tiro. Eu tô levando um tiro. Certo, calma, calma. Isso! Agora foi, foi. Vai, corre, 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 vai, 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 vai. Isso! Vem pra cá. Não, não, tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. Calma. Isso aqui. Isso, vai, 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 vai. Isso, bora. Descemos. Nossa, eu não esqueci de pular. Bora. Demorei demais. Ficamos todos cuturados. Bora. Por pouco, o tempo tá... Isso, agora. Não, ainda demora um pouquinho mais. Deixa ficar mais rápido. Vai, vai. Ainda não. Não, eu tô cometendo o mesmo erro, calma. Isso, agora foi. Corre, 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 corre. Calma. Nossa. Eu tenho que apertar ali. Não, calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Espera aí. Eu não tenho que apertar ali. Bora. Corre, 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 corre. Aqui, eu saio. Bora tentar isso. Não, não foi. Foi quase. Morri. Então, não é aquilo ali. Não, é pra apertar ali, né? Isso. Dá pra correr, dá pra correr. Vai, 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 vai. Pula. Não dá pra passar. Eu tenho que apertar ali mesmo. Bora. Mas é isso. Se eu aperto ali, eu morro, velho. Se eu aperto ali, eu morro. Não tem jeito. Não entendi ainda. Pera aí. A ideia era eu pular aqui, quando ele estivesse descendo, pra que fizesse o caminho de volta. Não, não é isso. Não, não é isso. Ah, pera aí, pera aí. Calma. Eu tô apertando antes dele descer. Calma aí. Vai, vai, pula. Não, mas... Demora um pouquinho mais, demora um pouquinho mais. Bora. Agora. Não, ainda não foi, não. Ainda não foi. Bora, volta pra cá. Isso. Pula. É quando eu estiver descendo. Calma. Calma. Bora, 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 bora. Vai, pula. Não. Não, ainda não. Calma, calma. Vai, 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 vai. Não, mais cedo. Bora, 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 bora. Agora, agora. Vai, 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 vai. Vai, isso, 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 isso. 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 Saímos deste... Desta fábrica, finalmente. Parece que meio que quebrou uma barreira. Parece que meio que não. Quebrou uma barreira ali. O que é que está acontecendo agora? Ele está dormindo? Os olhos já estão fechados. Sim. Parou tudo. Estamos perto de terminar? Ou não? Acordou de novo. Isso até parece mais um... Como se ele estivesse em coma. Acho que eu ouvi alguém falar alguma coisa sobre isso. Como se ele estivesse em coma. E ele aqui está tentando sair. Vamos ver se tem alguma coisa pelo lado esquerdo. Porque essa parte, por exemplo, é como se ele estivesse quase morrendo. Veja que aquela parte ali do tempo, que ficou sempre subentecendo, ele ficou até o tempo demorando, indo mais rápido. Poderiam ser os batimentos cardíacos dele indo muito alto, como se alguém até tivesse usado tampo, poderia dizer, o desfibrilador, tentando reanimar ele. Aí, quando ele termina, ele meio que morre e os batimentos voltam. Então, seria isso. Ele parou aqui. Está andando. Finalmente, o final. Está andando sozinho. Acabou. Não me diga que acabou. Acabou. Sério. Nossa. Não. Não. Bem. Voltando. Na mentalidade que... Na mentalidade não. No pensamento que estava, naquela linha de raciocínio. De que ele estiver... Ele esteja em coma. Diria-se assim, que ele acorda já nesse estado de coma. Vai estar pensando. Está naquela paz. E, então, começam a surgir os problemas. Conforme ele vai passando, primeiro vem a aranha. Depois tem aqueles... Aquelas pessoas que também estão aí na parte de limbo. O limbo em si, a palavra, é um estado de que você não está em nenhum canto, nenhum outro. Créditos é quem merece. Valeu. Não está em nenhum lado, nenhum outro. Está meio que num... O limbo também é colocado como a parte mais profunda do subconsciente. E esse final aí, conforme ele vai entrando na máquina e tudo, as pessoas dizem que o cérebro é como se fosse uma máquina que está sempre em constante movimento. E ali naquele final, quando ele está... Aquele tempo ali me lembrou muito nos filmes e nas séries de médico, quando a pessoa está tendo uma parada cardíaca e fica aquele som do despribilador apertando. Sempre dá um tempo, ele conta o tempo para carregar o despribilador e apertar. E ele, de certa forma, morre e ele acorda e encontra a pessoa que ele estava procurando. Se eu não me engano, ali era a irmã dele, como eu li em algum canto. E aí, ou a irmã dele está morta e ele está encontrando com ela aí, ou ele finalmente acorda do coma. Então, fiquem abertos aí o que aconteceu com ele. É um ótimo jogo. É muito difícil. Os quebra-cabeça começam fáceis e depois vão ficando mais bem elaborados. Nossa, o jogo é ótimo na questão do quebra-cabeça. Na parte da história, é mais uma coisa muito subentendida. A gente tem que jogar uma parte do que a gente acha que está acontecendo ali. Então, é bem interessante como ele tenta jogar essa parte da história sem explicar muito. Você que decide o que está acontecendo com o personagem. No meu entendimento, o personagem está em coma e neste final ele morre. Não sei, para algumas pessoas ele acorda do coma, vai saber. Para mim, ele morre e assim ele finalmente está livre. Este foi Limbo, gente. Ótimo jogo. Foi bom aqui apresentar este jogo para vocês. Depois vou procurar novos jogos para apresentar. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.